Fala galera, eu sou o Dre e bem-vindos mais uma vez! Só pra lembrar, toda segunda e sexta tem vídeos novos aqui no canal, então inscreva-se e fique sempre por dentro das novidades, beleza? Antes de começarmos o assunto de hoje, eu e o Conrado queremos agradecer de coração nosso querido brother Lucas Mendes que participou da construção desse vídeo. Toda sua ajuda foi essencial, mano! Parabéns pelo esforço, um grande abraço e tamo junto! Mas então vamos lá! Hoje, às vésperas do lançamento de Kingdom Hearts HD 2.8, falaremos sobre a saga Kingdom Hearts, passando por parte do enredo e focando na ordem cronológica dos jogos. Kingdom Hearts é do gênero RPG, foi desenvolvido e publicado pela Squaresoft, atualmente Square Enix, e dirigido por Tetsuya Nomura. Conhecido por obras consagradas como Chrono Trigger, Final Fantasy VII e Super Mario RPG. Para aqueles que não conhecem a franquia, trata-se basicamente de um crossover entre personagens imundos da Disney e Final Fantasy. Sim, parece estranho a princípio, mas acredite quando eu digo que o resultado não poderia ter sido melhor. Pois bem, preparem suas orelhas do Mickey e uma chave gigante e vamos juntos conhecer um pouco mais dessa história maluca. O primeiro título da franquia Kingdom Hearts saiu em 2002 para o saudoso Playstation 2 e a história por detrás do seu lançamento é bastante curiosa. Acredite se quiser, mas a ideia pro crossover surgiu depois de uma conversa entre Shinji Hashimoto, então produtor da Squaresoft, e um executivo da Disney no elevador. Vale a pena ressaltar que tal encontro só se fez possível, pois na época ambas as empresas dividiam o mesmo prédio em Tóquio. Seguindo o exemplo de outros jogos orientais, a história de Kingdom Hearts tem a fama de ser bastante complexa, não somente pela sua narrativa, mas também pela utilização de conceitos próprios que a princípio não fazem lá muito sentido, e pelo grande número de jogos em plataformas distintas, o que dificulta o acesso do público ao material completo da franquia. Entretanto, toda essa dificuldade é facilmente compensada pela qualidade da obra como um todo, incluindo personagens carismáticos e gameplay de forma geral. Neste vídeo falaremos mais sobre as ordens cronológicas e de lançamento dos games, mas não se desesperem, pois o próximo episódio do nosso podcast será justamente para discutir a fundo a história da saga, a trama dos jogos e todas as tretas e reviravoltas com muitos spoilers. Antes de toda a cronologia dos jogos, temos o que podemos chamar de Era dos Contos de Fadas, que tem como foco explicar basicamente a origem de tudo, destacando que há muito tempo atrás as pessoas viviam em paz num mundo repleto de luz. A fonte dessa luz era chamada de Kingdom Hearts, uma enorme lua em formato de coração protegida por uma espada ou chave chamada de Keyblade. Foi então que o mundo foi infestado por legiões que queriam a luz somente para si, dando origem às primeiras trevas. Com o objetivo de conseguir a luz, as pessoas criaram diversas chaves, chamadas de Keyblades, na tentativa de imitar a Keyblade original. Movidos pela sua ganância, eles travaram a Keyblade War, que resultou no desaparecimento de Kingdom Hearts e no surgimento das trevas. A luz, que outrora estivera sozinha, agora precisava compartilhar espaço com a escuridão, e a Keyblade fora dividida em 20 pedaços, sendo 7 de pura luz e 13 de trevas. Descobriu-se então que pequenos fragmentos de luz sobreviveram nos corações das crianças, e que elas seriam capazes de reconstruir os mundos, tais quais eles eram no passado. Algum tempo depois desses acontecimentos, quando a luz e as trevas já dividiam espaço, surgem os personagens Ventus, Aqua e Terra, Aprendizes do Mestre Errakus e Xehanort, um mestre amigo de Errakus e obcecado pelas trevas. Durante Birth by Sleep, descobrimos que o objetivo de Xehanort era forjar Keyblade e iniciar uma nova Keyblade War. Para tal, ele pretendia se apoderar do corpo de Terra, uma vez que o seu já estava demasiado velho para os seus objetivos. Aqua, por sua vez, se sacrifica e acaba presa no Reino da Escuridão, enquanto Ventus tem metade do seu coração destruído e entra em um sono profundo, até que o seu coração seja reconstruído novamente. Enquanto isso, a outra metade do coração de Ventus encontrou refúgio no corpo de Sora. Dez anos após os acontecimentos narrados em Birth by Sleep, o jogador irá reencontrar Sora, que vive numa ilha com seus dois amigos, Rico e Kyrie. Logo no início, a sua ilha é atacada por criaturas de trevas, denominadas Hurtless. São monstros que agem sem nenhuma emoção, o que dá origem ao seu nome. Elas surgem dos corações tomados pelas trevas. Quanto mais forte o coração, mais forte é o Hurtless derivado do mesmo. Enquanto tentava salvar seus amigos, o McKayblade se materializa nas mãos de Sora. Mesmo assim, ele falha em defender a sua ilha e acaba indo para Traverse Town, um mundo para onde as pessoas seguiam ao perder seus mundos de origem. Enquanto isso, num outro mundo, Donald e Pateta recebem uma carta de Pluto, que foi enviado pelo mestre Keyblade, Rei Mickey, dizendo que havia partido para descobrir por que vários mundos estariam sumindo e solicitando para que os dois procurassem pelo portador da chave, dizendo que tal chave teria o poder de mantê-los vivos. Em meio a sua procura, eles acabam encontrando Sora. Ao verem que o garoto possuía a chave, eles pedem para que ele os acompanhe ao encontro do Rei Mickey. Vendo que esta seria uma ótima oportunidade de reencontrar seus amigos, Kairi e Rico, Sora aceita prontamente o convite e assim eles iniciam a sua jornada. No caminho, eles descobrem que os mundos estão com seus corações abertos, permitindo que as trevas e os Hurtless os invadam, preenchendo-os com trevas e sumindo com eles. Para resolver a situação, eles deveriam utilizar a Keyblade para trancar o coração dos mundos, impedindo que os mesmos sejam tomados pelas trevas. Após uma longa jornada e muitas reviravoltas, eles descobrem que Xehanort estava por detrás de tudo, com seu plano de forjar a Keyblade, construir Kingdom Hearts e iniciar uma nova Keyblade War. O fechamento da história virá com Kingdom Hearts 3, jogo que ainda não possui uma data de lançamento fixa, o que nos deixa cada vez mais ansiosos. Caso você queira entender melhor e conhecer a fundo a história de Kingdom Hearts, te damos duas opções. Você pode ouvir nosso podcast sobre o assunto, disponível na descrição do vídeo assim que lançado, ou você pode jogar os jogos na seguinte ordem. Kingdom Hearts X, criado em 7 de abril de 2016 para Android e iOS. Kingdom Hearts Birth by Sleep, criado em 7 de setembro de 2010 para PSP. Kingdom Hearts 1, criado em 17 de setembro de 2002 para PS2. Kingdom Hearts Chain of Memories, criado em 7 de dezembro de 2004 para Game Boy Advanced. Kingdom Hearts 358 2 Days, criado em 29 de setembro de 2009 para Nintendo DS. Kingdom Hearts 2, criado em 28 de março de 2006 para PS2. Kingdom Hearts Coded, criado em 8 de novembro de 2008 para Nintendo DS. Kingdom Hearts Dream Drop Distance, criado em 31 de julho de 2012 para Nintendo 3DS. Sim, eu sei que são muitas plataformas, o que destaca a dificuldade para acompanhar todos os acontecimentos no universo de Kingdom Hearts. Porém, nem tudo está perdido. Remakes foram criados, unindo diversos jogos em uma versão em HD, sendo eles... Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, criado em 10 de setembro de 2013 para PlayStation 3, contendo os jogos Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts Chain of Memories e todas as cutscenes existentes em Kingdom Hearts 358 2 Days. Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, criado em 2 de dezembro de 2014 para PlayStation 3, contendo os jogos Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts Birth by Sleep e Kingdom Hearts Coded. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, será lançado em 24 de janeiro de 2017 para PlayStation 4, contendo os jogos Kingdom Hearts X, Kingdom Hearts Dream Drop Distance e uma continuação de Kingdom Hearts Birth by Sleep, conforme dito no início do vídeo. Portanto, atualmente, basta ter um PlayStation 3 e um PlayStation 4 para ter acesso a todos os jogos da série Kingdom Hearts. Ou você pode esperar nosso podcast explicando a história de cada um dos jogos da série e então aguardar ansiosamente para Kingdom Hearts 3. É isso aí galera, espero que tenham curtido nosso vídeo. Conseguiu entender a ordem cronológica? Ficou empolgado para o lançamento de Kingdom Hearts HD 2.8 e Kingdom Hearts 3? Promete que vai ouvir nosso podcast sobre Kingdom Hearts assim que lançar? Deixe aí nos comentários suas opiniões, dúvidas e experiências para que possamos sempre compartilhar conhecimento. E não se esqueça de clicar no Drezinho e se inscrever no canal, beleza? Vou ficando por aqui então, valeu e até a próxima!